E aí galera, beleza? Leap Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês no vídeo de hoje, meus amigos. Eu irei mostrar tudo o que você precisa mudar em suas armas pós o patch de nerfs e buffs agora na Season 2 Reload. Então vem comigo! Meus amigos, na live de ontem vocês pediram demais. Leap faz um vídeo mostrando quais são as novas metas, as modificações, quais são as armas que eu devo usar, quais alterações que eu devo fazer nas armas antigas. O que é que mudou, o que é que não mudou. Então nesse vídeo aqui eu vou tratar especificamente isso mais pelo pedido de vocês. Então eu vou atendê-los neste vídeo aqui. Então já um avisozinho, quem não me acompanha, twitch.tv barra Leap Imperador. Tô ao vivo todos os dias a partir das 19, às vezes às 18 horas, mas todos os dias estamos ao vivo. E sempre na live a gente bate papo, vocês pedem muitas dicas. E esse vídeo aqui é uma resposta ao pedido de vocês que pediram pra eu mostrar tudo o que vocês queriam. Então vamos lá, vem comigo! Meus amigos, primeiro passo, vamos falar da nossa querida famas do Cold War. Como todo mundo sabe, ela teve um nerf no seu tempo de puxar a mira. E algumas coisas que eu quero apresentar pra vocês, vou dar algumas opções. Vai manter sempre o Supressoação, porque esse aqui vai lhe dar o Bullet Velocity e alcance de dano. A empunhadura de agente você vai continuar usando, mas também você pode trazer a empunhadura de velocidade pra lhe ajudar no movimento ao correr, pra deixar ela um pouco mais leve, já que ela ficou um pouco pesada na sua puxada de mira. Carregador, esqueça os últimos carregadores, sempre usem agora o de 50, beleza? Esse de 50 rápido deixou a DS muito pesada, então não vale mais a pena, use sempre agora o de 50. Esta build que eu vou mostrar aqui pra vocês é pra não utilizar nenhum tipo de cano. Por que, Lipe? Porque a ela, como ela foi nerfada na sua questão de puxar a mira, eu vou dar duas opções pra vocês. Vocês colocam tiros de serpente porque ela vai diminuir o tempo pra apontar a mira, o tempo de ADS, mas ela vai prejudicar o seu atraso pra atirar pós-corrida, que é o que importa muito em encontros de close range, beleza? Mas pra suprir essa deficiência que a gente tem aqui do atraso pra atirar pós-corrida, a gente coloca o protetor CCD. Um anula o outro e você vai ter um tempo de puxada de mira razoável e também não vai penalizar o seu atraso pra atirar pós-corrida. Esta build aqui vai fazer com que a sua fama fique extremamente mais leve, tanto pra atirar pós-corrida, como também você pra puxar a sua mira, beleza? Como ela vai ser uma arma pra encontros de close range, 30 metros, 20 metros, como se fosse realmente um SMG, você não vai sentir falta do cano na sua FAQ, na sua famas do Cold War. Caso você queira ainda utilizar a famas como você fazia antigamente, bombando com a sniper, você vai precisar de um pouco mais de bullet velocity e alcance. Então, você esquece a tiras de serpente pra não penalizar o seu atraso pra atirar pós-corrida. Vai ter que voltar pro seu coronha de combatente e colocar o cano reforçado, porque atualmente, pra mim, é o melhor cano que tem na sua FAQ, que ela vai lhe dar alcance de projéteis e bullet velocity, meus amigos. Esta aqui é a build antigamente, nerfada sim, mas vai ser a única opção que vamos ter pra casar com as snipers. Caso você queira ela mais estilo SMG, como eu falei, coloca a tira de serpentes, tira o seu cano e mantém o protetor CCD. Vai ficar aqui uma arma pura SMG, mas ainda não vai ser tão rápida como os Sprint of Time das SMGs. Outra arma que quero falar, meus amigos, nossa querida Aug, que teve um nerf no seu recuo. Quero mostrar aqui um build que pode melhorar um pouco pra vocês, mantém o silêncio e a doação. O equipe assalto ainda continua sendo o melhor cano, porque ele vai melhorar a sua cadência e ele lhe dá bullet velocity, meus amigos. Sim, apesar de não falar aqui, ele lhe dá bullet velocity, então mantém o equipe assalto. A mira 3x ainda continua gostando bastante. Pra mim, acho que é a melhor mira pra usar na sua Aug. Empunhadura de agente também é a melhor. E eu acredito que o tambor de 45 seja extremamente suficiente pra sua Aug. Eu acho que você não precisa de 54, 45. Como é uma arma de burst fire, você vai dar dois bursts, vai descer seu inimigo. Então, não vai penalizar o seu tempo de ADS, vai ficar bem mais clean. Então, recomendo utilizar o tambor de 45 ao invés do D54. Da mesma forma, a nossa queridinha M16, acredito que a gente vai ver mais pessoas utilizando a M16, porque ela ficou com um recuo bem mais tranquilo do que da Aug. Equipe assalto, o mesmo cano da Aug, silêncio e a doação e empunhadura de agente. Tô recomendando a 45 de munição pra não prejudicar o seu tempo de mirada. E o lente 3x, que pra mim é a melhor lente nesses rifles burst fire. Falando no quesito das nossas LMGs, elas foram nerfadas, galera, porque todos os canos, nenhum, dão bullet velocity. Apenas esse força-tarefa, mas ela prejudica demais o controle do recuo vertical e horizontal. Então, praticamente, eu acredito que foi um nerf pesado. Essa arma aqui só vai servir apenas pra você destruir veículos, já que o lanceiro cavalaria agora dá dano nos veículos. E você pode colocar muita munição no seu cartucho. Então, meus amigos, praticamente as LMGs do Cold War foram nerfadas e elas só vão servir praticamente pra isso, pra destruir veículos, porque ela tem muita munição. Então, é supressuação, empunhadura de agente, lente 3x e escolha o carregador que você quiser. E o lanceiro cavalaria pra destruir todos os seus veículos, principalmente quando vocês estão jogando solo. Como eu falei também pra vocês, muita gente me pediu as snipers do Cold War. Elas sim tiveram um buff, porque as suas tiras voltaram a funcionar. E a melhor opção pra nossa querida Tundra e Pellington. Na Tundra, Recon Combat, supressão enrolada que vai dar 1300ms de bullet velocity. Carregador de 7 ou carregador rápido. Use esses dois primeiros, porque não vão prejudicar nem um pouco o seu ADS. Então, encaixa perfeitamente. Lente 3x ou 4x, porque ela não vai dar o seu glint na hora de mirar. Você não vai ser exportado no mapa. E a tiras de serpente vai tirar 10% do seu tempo de puxada de mira. Como eu disse no vídeo passado, ela fica com um ADS menor do que da SPR. Uma maravilha, meus amigos. A nossa queridinha Pellington, meus amigos. Também a mesma coisa da Tundra. Recon Combat, supressão enrolada. Esse plus aqui vai lhe dar 1150m por segundo de bullet velocity. E o leap like that pra mim. Eu me sinto melhor utilizando esta Pellington. Eu acerto mais tiros do que com Tundra e do que com Carzinha. Mas é uma opinião pessoal minha, meus amigos. Carregador rápido. E tiras de serpente pra tirar o seu tempo de mirada. O tempo de ADS. Com este combo aqui maravilhoso, ela fica praticamente idêntica com o tempo de puxada da Carzinha 98. Como vocês sabem, a Carzinha 98 tem em torno de 400ms de tempo de puxada de mira. Se ela estiver com a coronha e com a fita. Tirando o supressor monolítico. Esta aqui vai ter o supressor. Que faz o papel do monolítico. E ainda vai ter uma mira que não lhe espota no mapa. Que lhe dá praticamente muitas vantagens. E praticamente com o mesmo tempo de ADS. Na melhor forma da build da Carzinha 98. Então, fiquem espertos. A nossa querida Mac 10, meus amigos. A única modificação que tiveram foi realmente também nas tiras. Esta aqui vai ser melhor pra apontar a mira. Mas vai prejudicar demais o seu atraso após corrida. A gente não quer que aconteça isso. Tirar o seu atraso de atirar após corrida. Então, não vamos colocar nenhum tipo de cabo na nossa Mac 10. O que eu recomendo na minha Mac 10. Todo mundo sabe que eu utilizo minhas Mac 10 muito parecidas. Sempre vai ser o tambores de 53. Super sua ação. Pra mim, o melhor cano que pode utilizar na Mac 10. É o que eu sempre uso desde que ela lançou. É o pesado reforçado porque ela vai lhe dar bullet velocity também. Alcance de dano efetivo. Aqui, meus amigos. A gente pode fazer várias coisas. A gente pode colocar aqui o sem coronha. Beleza? E colocar o laser 5 no lugar do acoplamento. Eu uso muito minha Mac 10 assim. Mas se você não se sente muito confortável desta forma aqui. Você pode colocar o coronha SAS e colocar a empunhadura Striker. Porque a empunhadura Striker vai lhe ajudar um pouco. Em torno de 8% no seu Hipfire. Redução de Hipfire. E vai lhe dar um plus de velocidade ao movimento. Que é muito bom utilizando em SMGs. Mas se você não consegue segurar muito o recuo da Mac 10. Mesmo assim, coloca a empunhadura de agente. Meus amigos. Pode colocar a coronha de SAS. Ou pode utilizar a coronha de arame, meus amigos. Aí vai ficar muito ao seu gosto, meus amigos. Meus amigos da Grosinha. Você sabe que o Lip já fala da Grosa. Galera, já tem mais ou menos um mês que eu falo. Galera, não se esqueça da Grosa. Olha com carinho para a Grosa. Na live de ontem eu falei muito da Grosa. Joguei muito de Grosa. Vocês vão ficar espantados. A Grosa praticamente é um clone, entre aspas, da nossa querida Famas do Cold War. Sendo que a Famas mata um pouco mais rápido. É ligeiramente mais rápido. Mas em compensação agora com esse nerf da Famas. Com seu tempo de ADS, que foi bastante prejudicado. Acredito que agora, até que enfim, vão olhar com outros olhos. Já era para terem olhado com outros olhos para a nossa querida Grosa. Mas agora com o nerf na Famas. Acredito que a Grosa vai ser mais utilizada. Inclusive na live de ontem. Eu caí no servidor gringo. E eu enfrentei o Ruskers e o Joe Wu. Vou até trazer um vídeo. Pela primeira vez vou trazer um vídeo. Fiquem de olho. Vou trazer um vídeo expectando ele. Sim galera, eu tive o prazer de enfrentá-los em partida. Eu troquei x1 com o Ruskers. Vocês vão acompanhar no vídeo de amanhã. Acredito que eu vou coaxar esse vídeo amanhã. E pasmem. O squad inteiro do Ruskers, Joe Wu e outros dois que eu não lembro o nome agora. Estavam todos de Grosa no lugar da queridinha Fakuan. Por que será? O Lip preveu já isso há um mês atrás, meus amigos. Eles são praticamente, estatisticamente falando, idênticas. Apenas elas têm uma pequena desvantagem no questão de TTK. Pouca coisa que não vai fazer muita diferença. Vai fazer diferença agora porque o ADS foi prejudicado da Famas. Então acredito que vou ver mais gente utilizando a nossa querida Grosa. Eu estava de Grosa e enfrentei eles também de Grosa. Vocês não percam por ver este vídeo que eu vou soltar muito em breve. Pela primeira vez, vocês pediram demais para eu trazer vídeo expectando aleatórios, isso e aquilo. E vamos começar com chave de ouro o nosso quadro no canal, expectando aleatórios. E nada mais, nada menos do que Ruskers e Joe Wu. O Lip bateu de frente com eles dois e vocês vão ver como é que foi todo o desenrolado. Isso daí, galera, muito legal. Eu estava jogando com os subs e batemos de frente com eles. Caímos no servidor americano, não sei como. Mas o que eu vou recomendar para vocês aqui da nossa querida Grosa é o Supressor GRU. Este cano, meus amigos, foi descoberto pela comunidade que ele está dando um pouco mais de dano do que os canos normais da Grosa. Eles estão dando dois de dano na cabeça, dois no peito e dois nas extremidades. Ou seja, diminuiu mais ainda o TPKzinho da nossa Grosa. Ficou bem melhor. Então não sei se é um bug ou se é realmente esse cano é para fazer isso. Até porque aqui ele fala que é um plus de dano. Então possa ser que seja isso mesmo, meus amigos. Então vou recomendar o cano CMV militar. Ele vai dar mais dano, então a Grosa vai ficar mais gostosa ainda. E empunhadura de velocidade padrãozinho. E eu vou recomendar o tambor de 45, mas também você pode usar o de 60. Eu estou usando o de 45, porque é do 45. Você mira, a arma já está pronta. É muito rápido o tempo de mirada, meus amigos. Então por isso que eu gostei tanto do tambor de 45. Porque é instantâneo o tempo para você puxar a sua mirazinha maravilhosa. Também estou utilizando o protetor KGB, porque ela melhora muito o seu atraso para atirar pós-corrida. E também quando você está atirando com essa arma, você anda super rápido no mapa, meus amigos. Caso você não queira utilizar o protetor KGB, você pode também utilizar a empunhadura de serpente. Porque ela vai lhe deixar mais rápido ainda o seu tempo de puxar a mira. Mas eu particularmente prefiro esta build aqui. E você faria o papel da packzinha. Você pode colocar ela aqui para acompanhar uma sniper, ou acompanhar uma galil, ou acompanhar uma ranceta, acompanhar outra arma que você vai rasgar para longas distâncias. Mas ela também vai servir se você quiser atirar até médias distâncias, colocando um scope aqui, tirando essa protetor KGB. E para quem perguntou, galera, as builds que eu tenho utilizado ultimamente estão sendo Groza Galil, Mach 10 Galil e também FAMAS e M16. E também estou testando aqui a nossa querida Palington com essa nova fita. E estou testando também essa belezinha que em breve eu vou trazer um vídeo sobre isso. A galera da comunidade descobriu que este cano aqui está dando um dano absurdo. Apesar dele não ter muito alcance, vai ter que ser um encontro de close range. Você tem que estar tipo 5 metros no máximo para você matar com um tirinho na cabeça. Então fiquem de olho. Eu vou trazer um vídeo sobre isso ainda. A config desta Magnum não vai ser, eu acho, como antigamente, aquela época lá das Snake Shots. Acho que de longe não vai ser porque ela não tem alcance. Mas também ela vai dar um dano absurdo de perto. Então fiquem de olho que eu vou trazer uma configuração desta maravilha aqui muito em breve. Então, meus amigos, se vocês gostaram dessas dicas maravilhosas que o Leap deixou aqui para vocês, deixe o like aqui e se inscreva no canal. Estamos chegando a 50 mil inscritos. Não se esqueça, live todos os dias em twitch.tv barra leap imperador. Se você tiver Amazon Prime ou Prime Vídeos, link com sua conta da Twitch, você recebe um sub de graça para participar dos sorteios mensais, entrar para o meu regimento, jogar comigo segundas, quartas e sextas. E quero agradecer a audiência de ontem, fenomenal no sorteio. Galera, a gente bateu um pico de 300 pessoas na live da Twitch, uma média de 150 pessoas. Eu só tenho que agradecer a vocês por esse apoio gigantesco. Então, live todos os dias, não se esqueça que todos os meus subs da Twitch, todos os meses participam de um sorteio maravilhoso. Acabei de fazer um sorteio ontem que foi um Logitech G403. E o sorteio de abril não será diferente, será outra maravilha parecida com essa. Então, não perca tempo, se torne um subprime hoje no canal do Leap na Twitch. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!